8h44. Os ucranianos já começaram a contra-ofensiva em territórios tomados pelos russos. A CNN teve acesso à linha de frente da Ucrânia. O correspondente internacional, Fred Plyten, fala direto do front. As forças ucranianas dispararam contra tropas russas em Blagodatny, no sul da Ucrânia. Os militares contam que este vídeo mostra os russos fazendo uma última defesa aqui. Grande parte da área perto do front está marcada pelo combate. Estamos com a brigada Jäger 68, que tem conquistado vitórias importantes aqui. Os soldados estão confiantes e gratos pela ajuda americana com equipamentos. Este militar conta que isso salvou a vida dele muitas vezes. Salva as tropas todos os dias, destilhaços, bombas e balas. Mas alguns dos veículos foram perdidos e os russos continuam atacando. Vemos o ataque constante de artilharia e até mesmo ataques aéreos, muito perto de nós. E a nossa equipe precisa se proteger. Ainda assim, o comandante da brigada diz que os seus soldados estão apenas começando. O tenente-coronel ucraniano Vazil Matyev diz que o contra-ataque será com certeza bem-sucedido. Acreditamos na vitória, estamos caminhando para o nosso objetivo, estamos avançando, ele diz. Nessa parte da linha de frente, os ucranianos acreditam que tem o equipamento, a mão de obra e a determinação de avançar muito dentro do território russo. Velika Novosilka, Ukraine.